Eu quis mudar meu destino Foi bem pior pra mim Saí de casa menino Por esse mundo sem fim Era uma estrada de rosas Ao enfeitar meus caminhos Um dia as rosas murcharam Tive que pisar espinho A saudade foi chegando E a tristeza também Ouço a minha mãe chamando Respondo não é ninguém A saudade foi chegando E a tristeza também Ouço a minha mãe chamando Respondo não é ninguém Eu saí era domingo Sete horas da manhã Tive como despedida Um beijo da minha irmã Borboleta, multicores Me seguiam pela estrada Tão inútil minhas dores Me carregaram do nada Eu quis conhecer o mundo E ele me estranhou Enfim sou um vagabundo Que nem a vida amou Hoje levo minha vida Entre o céu, a terra e o mar Sem saber onde vou indo E muito menos voltar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho